Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Que é fazer camisa personalizada para qualquer evento É lá na Carina Ilesa, rua São Geraldo 56 No bairro de Todos os Santos Inclusive a Carina agora está com estande lá no Maxmic Clube E a nova loja no Shopping Center de Montes Claros Você vai poder fazer o seu layout Fazer simulação e contratação na hora Próximo dia 31 Começa o campeonato de futebol do Maxmic Presta homenagem a Alonso Matos Olha, vamos conferir a quarta rodada do campeonato do Major Prats E será nesse final de semana Vamos lá, dia 24, 8 horas da manhã No campo do Beira-Rio, Colorado vs Novo Clube No campo do Ateneu Também no dia 24, às 9 horas Olaria e Real Moc Aqui é clássico Apesar que o Real Moc Esse ano está começando mais lento, mas é clássico Lá no campo do Beira-Rio também No dia 24, às 10 horas da manhã União São Geraldo vs Independente No campo do Robinho, que é um excelente campo também Gramado, né? Gramado Excelente campo Às 10 horas, Ganduense vs União Santo Inácio No Beira-Rio, às 15h45 Ipatinga e Méritos O mestre transformou em associação Está pensando até em disputar campeonato de terceira divisão No campo do Ateneu Dia 24, às 10h45 Novo Milênio vs Havaí Havaí aqui também é um time Máximo campeão do Beira-Rio-Câmbio A maioria desse time aqui você conhece, né Guaiz? Conheço, conheço vários times aí Olaria principalmente, né? Olaria de anos e anos, né? Olaria disputou Vásia Quando tinha Vásia aí, Magalhães Aquela tradicional, Magalhães, Juventus Olaria disputava essa Vásia Olha, o Paulo Henrique Braga, do União Santo Inácio Artilheiro, com três gols Aí vem ele aqui Mais também O Luiz Felipe, do Olaria, com três gols E aí vem uma série de gente com dois gols aqui Do Real Moc O Nicolas E vai descendo Muito organizado o campeonato E a gente continua dando espaço E valorizando o campeonato Tem o Santos Ex A gente convidou o pessoal do Santos Ex Mas eles tinham um compromisso Que eles não puderam comparecer E você também mexe lá, né? Aí eu estou mexendo agora Lá no Santos Reis Lá no Volta Redonda O campeonato lá começou Agora é a segunda rodada do campeonato O campeonato também é muito bom de disputar Lá tem o No Major Pratos é só um quadro, né? Só o titular Lá no Santos Reis ainda tem aquele quadro Aspirante e titular E o aspirante hoje É muito importante Porque você vê aí Que o aspirante são os jovens, né? Menino de 18, 19 anos 20 anos aí 17 anos Que está disputando esse campeonato Dos aspirantes lá A maioria é tudo menino É uma correria E isso é bom também Porque tira esses meninos aí Das ruas aí, né? Das drogas E incutem neles a vontade De praticar esporte Eu acho que é o único campeonato Que tem aspirantes ainda, né? Se eu não me engano É o único campeonato Que tem aspirantes Tem lá A vantagem do Santos Reis Nessa questão, né? Como eu falei Que tira esses jovens aí Muitos jovens Praticam esporte E tem os outros times lá Que tem essa categoria Igual o Vasco O Vasco O Vasco Que é tradicional lá O Sanremo O Valdomeiro Faz um trabalho muito bom Lá com os meninos lá De base O Vasco do Zelão É Faz um trabalho muito bom Lá com os meninos de base Esse Valdomeiro, né? Agora vai ter até Ele tem um time feminino Que vai disputar essa Copa José Maria Mola Ele vai entrar Com o time feminino Então, isso aí Tira esses jovens aí Praticando esporte Tem lá do sábado da tarde Eles treinam lá No campo de terra Lá com aquela vontade E a gente vê Que tem jovens promissores Lá para o futuro É verdade Só faltou gramar um campo ali O único local da cidade Que não tem um campo gramado lá, né? Exatamente Quando a gente Praticamente só joga No campo gramado Ali naquela região Tem o campo da FUNORTE E o campo da Mato Sul Particular, né? Da empresa Falta mesmo, né? Falta aí os poderes públicos aí, né? Dar uma ajuda Na associação, né? É uma associação Que trabalha É um campeonato Que tem desde Se eu não me engano Desde 1971 E nunca Todos os anos Todos os anos Aconteceu Nunca parou Certo? Eu acho que é um campeonato Aqui de Montes Claros O campeonato mais velho De Montes Claros Certo? E diminuíram os campos, né? Acabaram com o campo do Olimpia Aí uns anos atrás Aí um campo excelente É verdade Então os campos Estão acabando, né? Acho que Devia achar um local Igual tem Tem as fábricas lá Tem uns locais lá Tem terrenos lá Terrenos lá tem Pra poder público Olhar um pouquinho pra gente, né? Pra fazer um campo lá Um campo gramado lá Que o pessoal lá merece Tá certo Inclusive lá você recebe Lá você recebe Recurso público, né? Da Prefeitura Do Ministério Da Justiça, né? É Essa questão Eu não fico muito por dentro Mas Estavam tendo reuniões aí Com os secretários aí Não sei se Está prometendo Dar esses recursos Ou se deu Recebia, né? Não sei se recebeu agora Eu acho que tem Uns dois anos Que não recebe Não recebe Não recebe recursos Tem reuniões Tem reuniões aí Os clubes O ano passado Do Santos Reis Principalmente O clube do Santos Reis Eles sofreram bastante Vamos voltar a falar então Da Copa Regional Quarta Copa Regional De futebol do Norte de Minas Que promete Vai ser espetacular Já a Ibra vai colocar O título em jogo, né? Foi o último campeão Que o ano passado Foi lotado Olha esse clássico aqui, Góes Olha Dia 23, 17 horas No estádio De lá de Pedra de Maria da Cruz Independente E contra Manga Você conhece aí? O Independente É um dos favoritos, né? É um dos favoritos Sempre, sempre Um dos favoritos A ser campeão dessa Copa, né? O ano passado Se não me engano Eles chegaram na final Contra Jaiba Jaiba E eles eram os favoritos É, era verdade Eles eram os favoritos, né? E cheio de jogadores daqui Jaiba foi a primeira vez Praticamente Jaiba foi a primeira vez Que ele estava participando, né? O Fabinho faz um belo trabalho Lá de Jaiba Sim, sim O irmão do Freu, né? O irmão do Freu, o Fabinho Semana que vem aqui, viu, Fabinho Precisa falar do campeonato É, o Fabinho é uma pessoa assim Que ele dedica bastante, né? Dedica bastante ao futebol lá Tanto ao futebol de base, né? Como ele faz equipes fortes, né? Conhece o Fabinho Tem uns 30 anos já Então a gente sabe do trabalho dele Então, é... O Independente aí Ele está com um time Um time forte Por esse ano É... Sempre teve time forte, né? Sempre teve time É difícil saber qual que é o mais fraco aí E Manga também Eu tive notícias também Que Manga, o time de Manga É muito bom Não vi jogar Isso é notícias que vem, né? Que as pessoas falam Que moram lá Que ligam pra gente Fala que... Estão falando que Manga também É um time muito bom Olha aqui Ponto chique e alternativa É a alternativa daqui de Montes Claros Alternativa Esse jogo vai ser em ponto chique Sábado, quatro horas da tarde É... Outro favorito a ser campeão Dessa... Alternativa 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 está com um time muito bom Né? Fizeram um elenco forte Né? O time de ponto chique O Cassimiro jogou o ano passado Com ponto chique Também é um time bom Né? Na verdade Todas as chaves são equilibradas Né? Eles falam Ah, tem uma chave da morte Tem isso Mas as chaves são muito equilibradas O futebol hoje é muito nivelado Né? Muito nivelado Hoje... Hoje não tem aquela... Você fala assim Ah não, aquele time ali Hoje não tem esses resultados De 8, 9 a 0 Igual tinha antigamente Não O futebol hoje é muito nivelado Principalmente nessas copas, né? Dá resultado de 3 a 1 3 a 0 Talvez você vai lá e perde muitos gols O time vai lá e no contra-ataco Faz 2, 3 gols Aí, né? Mas, na verdade O futebol Essa copa Ela vai ser muito nivelada Pra mim vai ser a melhor copa Que vai ter, né? Essa organização aí de Zolin Marcelo Marcelinho Pastor, né? Eles souberam organizar essa copa Tem a credibilidade O importante é isso, né? Isso mesmo Tem credibilidade Porque se não tivesse também Credibilidade Não teria esses patrocinadores Exatamente Então, tem tudo pra crescer, né? Essa copa é a quarta? Talvez daqui uns 2, 3, não Estamos na sétima, oitava Por quê? Porque tudo vem da coordenação, né? Quando o trem tá bonito O filho é lindo Todo mundo quer ser pai Como tá organizado agora Vai aparecer um monte de gente Querendo entrar Pra falar que vai ajudar Tomara que entra com dinheiro E ajude a copa, né? Porque falar de boca só Não adianta Sem ter dinheiro É Aqui em Montes Claros Tem várias empresas, né? Que poderiam ajudar o futebol Principalmente essas copas aí Com essas credibilidades Esses campeonatos que tem Do Major Pratos Do Santos Reis, né? Essas empresas poderiam entrar Principalmente agora, né? Que nós passamos por um momento De recessão no país Mas agora já está crescendo, né? Nós estamos com a economia Em crescimento de novo Pelo Grupo A Nós vamos ter lá na Jaíba O campeão contra Mato Verde Pertinho ali também É perto Mato Verde Faço time bom É, Mato Verde Faço time bom É, já disputei Campeonato lá Em Porteirinha lá Mas Mato Verde Sempre faço time bom Ô, Góes Me fala uma coisa Esses clubes aqui Pagam pros jogadores? Porque Tem gente que prefere Pra aquele clube E não quer sair de lá Pra um clube ou outro Não tô citando esse aqui Mas Na verdade Eu não sei se todos os jogadores recebem Mas que pagam, pagam Então isso aí todo mundo sabe É, eles pagam aí Vamos supor 50 reais por jogo 100 reais por jogo 150 reais por jogo Esses clubes pagam sim É, não adianta A pessoa chegar aqui Ah, não Eu vou fazer o time só de amizade Não vai fazer Hoje não faz Tanto que Tem jogador Que pra Jogador de muitos claros Que sai daqui Pra jogar em outro time E ir fora E tem vários É Se eles vão Eles estão recebendo Não vai sair daqui Não vai sair daqui Você vai gastar gasolina Do seu bolso? Você vai gastar o tempo seu Você ficar com sua família Né São viagens longas Né Tem viagem aí Vamos supor 170, 200, 300 km Tem viagem aí de 350 km É verdade Vamos dar mais uma pausa aqui Vamos falar de mais de campeonato mineiro O Cruzeiro jogou No meio de semana Disputando o segundo lugar geral Contra A equipe do Caldense E venceu E você vai conferir agora Como que foi Conferiu Vem o cruzamento Pra área Tenta o David Tá lutando pela bola David GOOOOOOOL É David contra Carlinhos Bom drible do David Entrou na área De canhota Mandou pra trás Abatida pro gol GOOOOOOOL Tenta entrar na área Pra trás Bola rolada Pra Fred GOOOOOOOL E aí E esse Cruzeiro O pessoal Torcedor Tá aí ainda Engasgado Que o time não engrenou Ganhou na Libertadores Apertadinho Mas ganhou O mano É um cara Que a torcida É dividida Porque não gosta Fala que ele é medroso Que o time Não dá espetáculo Ele fala Que ele Não quer dar espetáculo Ele quer ganhar título Como é que você enxerga Eu acho O Cruzeiro Tá precisando De uma peça ali ainda Na frente Que é um jogador De velocidade O Cruzeiro Tem hora Que ele vai pegar Um time Com maior qualificação Ele fica muito previsível É verdade O David Ele é um incócto ainda Fez gol ontem Mas ele joga um jogo Machuca Fica dois, três jogos Fica um mês Sem jogar O Cruzeiro O Rafinha É o outro Que já tá com a idade Avançada Ele não aguenta jogar Quatro, cinco jogos Pesados Ele tem que dar uma parada Tem que dar uma descansada O Cruzeiro tem que investir Nesse jogador De velocidade Mas tá todo mundo procurando Ninguém acha Esse jogador Acha o preço Que é alto O preço alto O Cruzeiro tentou Queno O Cruzeiro tentou Aquele Pedro Rocha Agora tá falando De Everaldo Everaldo é outro Everaldo é um jogador Ainda em formação Ele apareceu Ele era de um time Lá de São Paulo Foi emprestado por Fluminense E ele tá Ele tá no Fluminense E ele tá subindo agora Então é incórdia Ninguém sabe O Cruzeiro Ele pode vir pro Cruzeiro Pode dar certo Ou pode não dar Mas o Cruzeiro Precisa de um jogador De velocidade Nas outras posições O Cruzeiro tá bem Tem cada dois jogadores Por cada posição Mas precisa De um jogador De velocidade E tem que ser O mais rápido possível A diretoria Quando eu vejo Eu vejo aí Eu vejo nas Nas mídias aí Nas redes sociais As diretoria falam Que tá de olho Tá de olho Tá de olho Mas o tempo tá passando É verdade Tá certo Nós estamos batendo papo Com o Góes Pô, o cara comenta bem Conhece de futebol Né? Dei, tatu aí Como tag do Cacimiro Nós vamos pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Pra continuar O nosso bate-papo Tchau 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 Tchau